Estamos no bairro de Santa Felicidade, uma região conhecida por manter firme a tradição italiana na cidade de Curitiba. E hoje, vamos falar como essa tradição reflete na rivalidade entre os times do futebol amador da região. Santa Felicidade é o berço de Trieste e Iguaçu, dois dos principais times membros da suburbana, no Campeonato de Futebol Amador de Curitiba. No dia do Clássico dos Italianos, como ficou conhecido o confronto entre as duas equipes, o bairro se divide e a comunidade italiana faz questão de apoiar as equipes. A rivalidade é enorme dentro dos gramados. Aqui, na Sociedade Operária Beneficiente Iguaçu, o time mais antigo de Santa Felicidade, a torcida é fanática, como conta o presidente Jadir Pedro Setti. E a rivalidade é muito grande. Se você pensar bem, um lado da avenida aqui é mais Iguaçu e do outro lado é mais Trieste, que é para lá. Muitos clássicos, até hoje a rivalidade é grande. A torcida do Iguaçu, inclusive, é muito maior do que o Trieste. A Iguaçu é mais apaixonada do que a torcida do Trieste. O Iguaçu foi fundado em 1919. Seu primeiro presidente, Egídio Ricardo Pietrobelli, penhorou a própria casa para comprar o terreno onde hoje se encontra o estádio da equipe alvinegra, que leva o seu nome. Além de nove títulos da suburbana, o último do ano passado, o Iguaçu também possui o título da Taça Paraná de 1973. Para seu Jadir, a conquista da suburbana de 2012 foi uma das mais importantes. Para mim, na verdade, foi praticamente depois de 20 anos, em 2012, que a gente ficou campeão, depois de muito tempo. E depois agora, esse também, de 2016, foi muito importante. Todos são importantes, mas acho que esse de 2012, na minha mente, foi o mais importante. Já do outro lado de Santa Felicidade, temos o Trieste. A equipe rubro-verde é a maior campeã da suburbana e também pentacampeã da Taça Paraná. A equipe triestina construiu uma estrutura imponente no entorno de seu estádio, fruto de uma parceria com uma grande empresa do ramo de alimentos. Apesar da estrutura de profissional, o desejo do Trieste é de continuar no futebol amador, como contam dos ex-presidentes do clube. Então, nós temos o entendimento que a profissionalização, ela depende também de um suporte, um suporte de mídia. E o Paraná já tem três clubes profissionais na cidade de Curitiba, que é o caso do Atlético, Curitiba e Paraná. E a gente pensa também que um quarto clube estaria dividindo muito. Então, em Curitiba, a gente pensa que não cabe um quarto clube. Personagem marcante na história do Trieste, Altair, o Pingo de Ouro, participou da primeira conquista da equipe ao vencer o campeonato amador de 1964. Também foi o único jogador a estar presente nas cinco conquistas da Taça Paraná. Em 1964, eu com 19 para 20 anos, ser campeão aqui foi uma grande emoção. Mas a maior foi no pentacampeonato. Aos nove minutos do jogo, eu marquei o primeiro gol no pentacampeonato. Quer dizer, foi um prêmio, um atleta que estava jogando o quinto título, e marquei os nove minutos nesse gol que eu disse. Então, aquilo ali, ser pentacampeão do estado, não é para qualquer um. A rivalidade entre as equipes fez um bairro se dividir. Cada lado defende as suas cores. Mas o amor ao futebol é algo comum, tanto para trestinos quanto para iguaçuanos. Uma herança de gerações, que ressalta a força da tradição de um bairro, mesmo com o passar dos anos. Uma herança de gerações. Pe pole uma. Obrigado.